Fala galera, sou Júlio César. Sejam muito bem-vindos a nossa sexta aula de raciocínio lógico voltada para o concurso do NSS. Nosso tema de hoje continuará sendo cálculos com porcentagens. Belezinha? Vamos lá! Vamos a nossa questão, galera. Vou resumir o enunciado para a gente não perder tempo. Temos 110 mil reais. Com esses 110 mil reais, nós vamos adquirir mil cadeiras. Coloca essa informação aqui. Se nós dividirmos o valor total pelo total de cadeiras, a gente chega ao valor unitário de cada cadeira. Então, cada cadeira custa 110 reais. Beleza? Constatou-se a necessidade de adquirir mais 300 cadeiras. Olha o que a banca está afirmando, gente. Caso seja oferecido um desconto de 10% sobre o valor das cadeiras adicionais, o preço unitário de cada uma delas será inferior a 100 reais. Então, nós temos que perceber se essa afirmação está certa ou está errada. Aí você vai falar o seguinte, Júlio, essa questão é bem fácil. Sim, meu aluno, essa questão é fácil. Então, a gente vai fazer o seguinte. Inicialmente, vou resolver de maneira tradicional aquela maneira que eu creio que você vai fazer. E, em seguida, eu vou trazer um macete. Então, vale a pena esperar para conferir. Combinado? Então, vamos lá. Como é que a gente pode resolver isso de maneira tradicional? A gente sabe que o valor unitário é 110. É só a gente calcular 10% de 110. 10% de 110, como é que se resolve? Essa preposição, gente, indica um produto. E 10% nada mais é do que 10 sobre 100. Então, nós temos 10% de 110. Podemos cortar esse zero com esse, tá legal? E esse zero com esse. O que nos resta? 1 vezes 11, que é igual a 11. Tranquilo, gente? Então, 10% de 110 é igual a 11. Como é que a gente resolve agora? Qual é a solução? É só subtrair. 110 menos 11 é igual a 99 reais. Então, significa que cada cadeira adicional vai custar 99 reais. Então, esse valor é inferior a 100. Portanto, a afirmação da banca está certa. Então, o gabarito vai ser certo. Beleza, gente? Então, quem fez assim, merece as minhas palmas. Vamos agora ao nosso macete. Aqui estão os dados da nossa questão. Na resolução inicial, nós calculamos 10% de 110. Obtivemos um determinado valor e subtraímos 110 desse valor para chegar ao valor unitário de cada cadeira adicional. Só que isso é uma perda de tempo, gente. O que nós podemos fazer? Se 110 é o meu 100%, 100% menos 10%, já que é um desconto, dá 90%. Então, basta que a gente calcule 90% de 110. Assim, a gente já chega direto ao valor. Eu tenho certeza que você sabe calcular isso daqui. Só que é o seguinte, gente. Eu quero trazer um macete para você. Para que você possa obter percentuais em relação a quaisquer valores, ainda que mais bem elaborados. É o seguinte, galera. Para se calcular x% de um valor, basta que você lembre do nosso banana de pijama, o nosso P2. Vai ficar assim, gente. Back to e multiplique. Na verdade, gente, back significa voltar, não é isso? É uma sigla em inglês. Então, você vai voltar duas casas e multiplicar. Se você quiser, você pode multiplicar e depois voltar duas casas. É bem simples. Não importa a ordem. De acordo com o valor percentual a ser obtido, você vai escolher se vai voltar e multiplicar ou se vai multiplicar e voltar. Eu vou mostrar alguns exemplos para que você possa entender. Olha só, gente. Primeiro exemplo. 20% de 130. Então, galera, quando eu falo voltar dois, voltar duas casas, não importa se eu vou voltar duas casas em relação a esse valor, duas casas em relação a esse valor ou uma casa em relação a cada valor. Vai variar de acordo com a minha necessidade. Quando a gente volta uma casa, por exemplo, a gente anda com a vírgula uma casa à esquerda. Como eu tenho um zero aqui e eu tenho também um zero aqui, voltar duas casas nesse caso é mais fácil que eu volte uma casa aqui e uma casa aqui. Olha o que vai acontecer, galera. Eu vou cortar esse zero e vou cortar esse zero. Agora é só multiplicar. 2 vezes 13, 26. Ué, Júlio, mas eu poderia fazer de outra maneira? Sim. Você pode fazer o inverso. Você pode multiplicar 20 vezes 13, que vai dar 2.600, e depois você volta as duas casas em relação ao valor. Aqui, corta esse zero e esse zero. Também obtivemos 26. Deu para entender, galera? Mais um exemplo. Imagine que nós precisamos calcular 4% de 1.800. A gente precisa voltar a duas casas. É fácil perceber que aqui vai ser mais fácil. Então, corta esse zero e corta esse zero. Agora, o que a gente faz? 4 vezes 18, 72. Ah, Júlio, e se eu quiser fazer o inverso? Primeiro multiplicar e depois voltar a duas casas. Você também pode. 4 vezes 1.800 é igual a 7.200. Agora, a gente corta os dois zeros. Também obtivemos 72. Último exemplo, galera, para que você possa entender melhor o que eu estou dizendo. Imagine agora que a gente precise calcular 4% de 64. Voltar duas casas aqui ou aqui, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar com números decimais. E a ideia é nunca fazer isso. Então, nesse caso específico, é melhor multiplicar e depois voltar a duas casas. Olha só, gente. 4 vezes 64 dá 256. Quando a gente voltar a duas casas, nós vamos obter 2,56. Deu para entender, galera? Então, vamos aplicar o macete aqui. Aqui é mais fácil, gente, cortar um zero aqui e um zero aqui. Olha como é que vai ficar, gente. Primeiro eu vou voltar a duas casas e depois eu vou multiplicar. 9 vezes 11 dá 99. Beleza, galera? Deu para entender? Show de bola? Então, fica para vocês mais uma super dica. Até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho